hoje eu vou iniciar uma série aqui no canal que se chama recheios incríveis e você vai aprender um recheio sensacional de leite ninho e que não vai ao fogo e o melhor eu ainda vou te contar o segredo que eu utilizo para dobrar a quantidade dos meus recheios essa é uma base que você pode saborizar de maneiras diferentes e nesse vídeo eu não vou te ensinar apenas um recheio mas cinco recheios diferentes com essa base e como eu sei que você está curioso para aprender essa receita já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo dessa série ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e agora bora para nossa receita vamos iniciar colocando aqui na batedeira o leite condensado ea manteiga mas para essa receita você também pode estar utilizando a margarina que também vai dar certo e vamos bater aqui por cinco minutos daí você para a batedeira de vez em quando e vai limpando as laterais e volta a bater você vai ver que vai ficar um creme bem aveludado em seguida adicione chantilly e gente o meu chantilly talhou aqui e parece que vai dar tudo errado mas calma isso é apenas por causa que meu chantilly não estava bem gelado daí a importância de deixar todos os ingredientes na geladeira antes de usar e agora eu vou adicionar o leite em pó e para finalizar o emulsificante e agora você vai ver a transformação desse recheio agora vamos bater por cerca de 10 minutos minutos porque é isso aqui que vai ajudar a dar volume e consistência no recheio e olha gente que textura maravilhosa desse recheio agora eu vou passar para um bowl e vou dividir para a saborizar os bom pessoal eu já dividi os nossos recheios aqui em cinco partes iguais e agora nós vamos saborizar esse primeiro aqui nós vamos saborizar de rafael o aqui eu tenho as amêndoas em lâminas então eu vou adicionar aqui o nosso recheio gostar adicionando também aqui a essência de coco e vou misturar bem aqui no nosso recheio se você quiser você pode também está adicionando o coco ralado pronto gente aqui nós já temos o nosso recheio de rafael prontinho aqui nesse segundo eu vou estar adicionando o cacau em pó 50 por cento cuidado é quando você for adicionar eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo misturar bem aqui com cuidado que é para não voar cacau para todo lado pessoal tenham paciência que o cacau ele demora um pouquinho mais a misturar mas com paciência e fé você consegue então vamos lá olha só aqui ó olha que recheio maravilhoso gente olha a consistência desse recheio quando você leva para a geladeira eles vão adquirir mais consistência ainda aqui eu vou estar adicionando são três bolachas óreos tá mas nesse caso aqui eu utilizei aquela que você compra no pacote só a bolacha eu utilizei sem o recheio mas se você quiser utilizar com recheio não tem problema fica do seu gosto aqui eu vou misturar olha a gente que belezura e aqui já tá pronto o nosso recheio de óleo olha que maravilha vamos para o próximo aqui eu tenho o pozinho de morango então você pode usar o pozinho de morango que você quiser aí aqueles pozinhos saborizante ou pode usar até mesmo tang sabor morango que dá certo do mesmo jeito então aqui eu vou misturar todos esses pozinhos a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência porque eles demoram um pouquinho a diluir e mexer vai incorporar tudo aqui prontinho pessoal olha aqui tá pronto o nosso recheio de morango esse aqui eu não vou misturar nada que eu vou deixar ele dinhinho mesmo é uma maravilha gente a consistência desses recheios aqui agora que os nossos recheios estão prontos eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira para eles adquirirem consistência e eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado e olha gente a consistência desses recheios como ficaram maravilhosos recheios prontos agora vamos falar da validade esses recheios eles devem ser conservados na geladeira por até 7 dias e o sabor desse recheio fica incrível ele é muito gostoso gente nem dá para acreditar que um recheio simples assim fica tão maravilhoso mas também só de pensar né chantilly leite ninho e leite condensado não tem como dar errado ele fica bem suave e serve tanto para você rechear os seus bolos sobremesas bolos no pote suas trufas e por aí vai faz esse recheio aí que vai ser só sucesso e quando fizer me marca lá no instagram com a hashtag danielisulem já aproveita para me seguir nas redes sociais e fica por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para vocês ah se vocês quiserem ver os bastidores dessa receita é só conferir lá nos stories do instagram e sobre o emulsificante que eu utilizei aqui na receita ele serve para dar estabilidade e cremosidade ao seu recheio ele também vai te dar um volume e com isso vai aumentar o rendimento e não se preocupe porque não vai ficar gosto nenhum outra dica de ouro todos os ingredientes devem estar gelados porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo quando eu fui bater o chantilly que talhou tudo e que parecia que ia dar tudo errado porque nesse caso o chantilly estava numa temperatura diferente do leite condensado então fica a dica aí em todos os ingredientes bem geladinho fica ligado aqui no canal porque no próximo vídeo ele está incrível e eu vou começar a série de natal e eu vou trazer uns panetones incríveis para vocês bom eu vou ficando por aqui eu espero muito que você tenha gostado da dica de hoje se gostou já sabe compartilha com seus grupos e amigos que vai ajudar demais no crescimento do canal aproveita para dar uma conferida nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela muito obrigado pela companhia de vocês e nos vemos no próximo episódio tchau e depois eu volto para mostrar para vocês não tá bom eu vou levá-los para a geladeira de novo e eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado agora fui 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 agora fui